O que é que eu estive a fazer nos últimos meses? O português a tentar bater recordes. Francisco Lufinha é velejador, vai tentar bater o recorde do mundo de distância percorrida em Kitesan. O desafio é fazer a ligação entre o Porto e a Marina de Lagos, sem qualquer parágrafo. Francisco Lufinha já está nesta altura no alto mar, tem pela frente mais de 540 quilômetros. Cerca de 27 horas em cima de uma prédio. Música Agora, é mãos na obra. Consigo no ar e no aviar. Música 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 achas que dá? E tive respostas desde ah, tu talvez consigas respostas de, pá, esquece, o teu corpinho não vai aguentar outras a dizer, pá até consegues, mas o vento não vai haver vento o tempo inteiro outros, impossível, mas esquece, não há vento nenhum tive muito mais respostas negativas do que positivas o que me deu ainda mais garra porque se eu por acaso conseguisse alcançar o resultado ia superar expectativas de imensas pessoas então, pujo a cabeça, vamos embora, mãos à obra então, foi aqui um trabalho árduo de computador muito mais trabalho do que eu queria de computador, porque este é um exercício um desafio essencialmente físico e eu tive muitas horas de computador porque tinha que legalizar não se pode pegar num kite e ir do porto até lá sem estar sem a marinha saber e sem estar tudo coordenado tem que se reunir uma série de condições arranjar um barco, arranjar equipamento de comunicação, arranjar parceiros arranjar dinheiro, esta faz parte de todos os nossos projetos e arranjar uma equipa maluca o suficiente para vir comigo por gosto porque apagantimos não ia haver nada portanto, tinham que estar ali mesmo focados e ser um desafio para eles próprios fazer a costa toda num barco não é nada fácil eles sofreram acho que o mesmo do que eu no meio disto tinha que treinar fisicamente graças a Deus tinha o meu fisioterapeuta que já me acompanha há imenso tempo e montou uns exercícios específicos para mim tudo muito virado para o kitesurf inventámos ali os dois fez umas coisas muito giras e tinha que treinar ao mesmo tempo o máximo de horas de mar entretanto, estive embarcado estive um mês e meio num barco a fazer tudo isto computador na internet roubar a internet aos barcos do lado com umas antenas XPTOs estive a fazer exercícios com toda a gente a olhar para mim o que é que ele está a fazer fez-se uma coisa engraçada entretanto, no início é tudo muito giro e tudo ótimo depois começam a vir os obstáculos e começa a nossa motivação como está aqui desenhada a baixar um bocadinho coisas que me vêm assim à cabeça e que escrevi aqui era no dia tínhamos um plano que era, por exemplo o Nuno dizia-me que é o fisioterapeuta o Nuno Gamayro dizia-me então amanhã vais fazer uma hora de bicicleta uma hora de natação uma hora de corrida uma hora de exercícios depois almoças e vais para a praia e vais fazer o máximo de horas que conseguires vamos apontar ali para 6, 8 horas de kite e vais dormir 8 horas não podes dormir menos que 8 horas o que é que acontecia frequentemente no dia seguinte pá, não consegui treinar pá, nadei uma hora pá, teve um stress doido e estive a trabalhar nos e-mails até às 4 da manhã acordei às 8 pá, dormi 4 horas portanto, ele olhava para mim pá, Francisco, assim não dá não vai dar e eu a tentar enganar-me a mim mesmo enganá-lo a ele dizia não, pá, estou a treinar a resistência eu vou estar à noite as horas todas pá, estou a treinar a resistência isto é bom e pronto lá íamos e lá íamos avançando outra coisa era a nível social foi uma coisa que me chateou também porque isto também foi agora nos últimos 4 meses havia muitas coisas jantares de amigos, etc e diz sempre que sim bora, bora mas quando embarcamos num projeto destes e acho que acontece a toda a gente temos que abdicar um bocado dessa parte e ficamos um bocado isolados que não é nada bom para a motivação portanto, eu frequentemente chegava uma hora antes e dizia pá, desculpa, não posso ir que era para poder ir nadar aquela horinha que eu nadava e depois o pior de todos que era estar um dia inteiro a trabalhar para a frente e para trás com parceiros com computador, tudo e prever bem, às duas vou para o kite vai estar vento no guincho que eu ia sempre para o guincho treinar chegava lá, às 4, 4 e meia e diziam-me eles epá, teve vento impecável o dia todo caiu há 15 minutos não dava, não havia hipótese isto, a minha motivação estava a ir por água abaixo até aqui, no meio disto tudo veio uma notícia boa não é? arranjei um patrocínio da Mini e foi dia 19 de Agosto e eu ponho aqui a acompanhar os slides umas citações minhas ou de outras pessoas que me vão lembrando e aqui foi vamos embora mas é de notar que arranjei o patrocínio e arranquei dia 17 de Setembro portanto, nem sequer foi um mês antes foi, por um lado, ótimo temos financiamento por outro lado, vem mais stress que havia coisas que estavam postas de parte e que agora tinha que se fazer mas enfim, arranjei um patrocinador isto foi um treino muito mediático que eu aproveitei para lançar a página do Facebook pegando nos likes que o Pedro falou há pouco e eu pensei eu tenho que treinar 24 horas no mar que era o que eu achava que ia estar acabei por estar 29 horas e picos e na comunicação social os dados estão errados e eu pensei pronto, diretas toda a gente faz uma, duas, três na faculdade não é muito difícil como é que eu vou como é que eu vou treinar o meu desafio? não há forma então pus-me numa piscina que era para ter muito calor durante o dia e muito frio durante a noite amarrei um cabo entre duas árvores podem ver aqui e simulei uma barra de kite no meio vesti-me ao astronauta, literalmente com um capacete um fato seco que depois não viam usar e pus-me em cima de uma prancha desde as duas e meia da manhã de um sábado que foi dia 31 de agosto se não me engano até as duas e meia da tarde desse sábado até às duas e meia da tarde de um domingo vocês não imaginam o tédio que isto foi andar às voltinhas com o vento e com a comida porque um dos objetivos era treinar a bebida e a comida como é que o meu corpo reagia estar ali em pé fazer tudo o que é necessidades ali só lidas não e aguentar simular a minha namorada eu passava o saco ou mandava-me qualquer coisa e uma coisa que eu achei muito engraçada foi para eu me entreter à noite disse passa por cá o telefone que eu vou ver no facebook o que é que está a acontecer e neste caso os likes e os comments eu agradeço imenso porque foi uma motivação genial e o que eu mais um que eu me lembro eram para aí 4 da manhã e vi um posto dizia assim não tinha-se lado nenhum mas acho-te isto tudo genial fiquei-me ali a rir meia hora e foi impecável é uma grande motivação entretanto o tempo foi avançando cheguei um domingo se não me engano era dia 15 de setembro não foi há muito tempo e vi uma previsão boa para quarta-feira isto tinha que ser perto da lua cheia que era dia 19 e disse equipa mensagens isto talvez arranque quarta-feira está a ficar bom tudo bem tudo mas não está nada pronto ainda não há o barco ainda não há nada vai ter que ser está bem segunda-feira recebo uma chamada do Instituto Hidrográfico da Marinha a dizer é melhor vir cá fui lá e ele você vai ter que ir amanhã não é quarta eu não posso impossível não há barco não há nada não pode ser ele começa a me mostrar aqueles gráficos ali e eu começo a ver aliás eu não estou a tirar nenhum macaque do nariz eu estou mesmo com cara de pânico como é que eu vou fazer isto havia uma previsão de vento ótima para ir na terça-feira e chegar na quarta passar a noite no mar isto foi tudo direto se eu fosse na quarta e chegasse na quinta já não havia vento ficar no meio do mar era chapéu então lá foi vamos embora telefonemos vamos amanhã tudo à pressa não havia barco não havia nada vocês não imaginam isto dava aqui um dia de conversa esta era a minha equipa tivemos aqui uma pausa de manhã de 10 segundos para tirar esta fotografia tudo a pressionar-me eram jornalistas felizmente que estavam a acompanhar era tudo faltavam milhares de coisas e só me diziam vamos embora tens que ir para a água e eu lembro-me dizer isto só me falta pôr os pontos no GPS que é só a coisa mais crítica se eu não tiver os pontos no GPS eu não conseguiria ter lagos por muito navegador que eu seja não dá hipótese e pronto mas a coisa lá arrancou esta foi a acho que foi o único salto que eu dei o primeiro e o último no início chego as perninhas cheio de força e moro a foto a andar rápido eles radiantes a dizer estamos a andar muito bem vamos lá chegar hoje ou amanhã de manhã está bem vamos a andar e não sei se dá para ver mais ou menos aqui uma nebulina do meu lado esquerdo portanto a leste junto à terra ou seja o vento a cair e está tarde ainda eu a pensar ui se isto cai agora está tudo estragado portanto eu a fugir a fugir a fugir para o meio do mar a afastar da costa e a rezar a dizer não caias não caias vai lá isto a falar com o vento aguenta aguenta entretanto chegámos isto é peniche que se vê aqui estão ali as berlengas não se vêem do lado direito e como nos aproximámos de terra já chegámos à noite era suposto chegámos à tarde como me aproximámos de terra consegui falar com a minha equipa e que disseram pá sabes quantas coisas é que temos 5 mil tudo radiante porquê porque tínhamos começado com 1.300 isso são métricas que pronto que o Pedro falava há bocado mas que são importantes num projeto deste tipo e eu radiante vamos embora vamos embora portanto tinha as pessoas ali a acompanhar porque tinham a emitir as posições de GPS em direto então era tudo a dizer pá estou no refresh 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 para ver onde é que eu andava entretanto tínhamos combinado às 11 da noite no cabo raso um fogo de artifício e uma festa que eu ia lá passar tudo espetáculo cheio de pessoas aí cheguei lá eram 3 e meia da manhã e havia pessoas essa foi a parte melhor havia fogo de artifício fizeram duas vezes haviam imensos minis com os faróis ainda falei com a minha família foi muita giro uma motivação extra tenho que acelerar isto pronto à noite segui à noite com lua cheia foi a melhor parte não há medo nenhum a lua vê-se tudo peixes a passar florescentes com o plantão é muita giro chega de manhã começa a haver um clareirão e é o impecável já passou tudo agora é o dia da chegada já está sábado qual que é começa a cair o vento o caito bom 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 dentro de água pior que podia acontecer fiquei nesta figura olhar para cima porque resolvi ver no gps quantas milhas é que eu já tinha feito porque eu só tinha quantas milhas faltam o meu objetivo é chegar a lagos e olho 197 milhas o recorde do mundo que eu queria bater eram 199 milhas e fiquei sentado numa prancha a olhar para o céu e a dizer o que é que eu fiz estava em frente a Lisboa que é onde eu moro portanto era morrer na praia não podia acabar ali mais um bocadinho em baixo mas pronto a seguir eu tinha falado com o fisioterapeuta o que é que não pode acontecer se o vento parar e ele faz o que quiseres mas não durmes está aqui a prova parece que estou ali a boiar mas tenho uma prancha por baixo portanto fiquei a dormir para aí uma hora e meia uma coisa assim porque já não aguentava e fiquei quatro horas dentro de água à espera que o vento aparecesse outra vez portanto podia ser mais tarde mais cedo foram quatro horas eu vou-te acelerar um bocadinho logo a seguir nós não tínhamos comunicação portanto aquilo é o Cabo Espechela ali nós não tínhamos comunicação aqui tivemos que vir mais para dentro para eles terem rede dizerem e eu vamos embora eu quero ir para o mar eu quero é vento e lá arrancámos portanto o vento começou a subir em direção a Sagres e eu lembro-me de passar por este navio aqui até está a fotografia até está a calminha mas ele estava a bater com ondas e dizer a eles eu estou-te contente olá e dizemos lá de cima assim o que é que é este maluco imaginem no meio do mar não se via nada e ia passar de kites a curtir foi muito bom depois passando aqui bastante para a frente a rondagem de Sagres foi muito cansativa porque até Sagres vai-se a favor do vento a partir de Sagres com o mesmo vento norte vai-se de lado e depois contra no fim portanto eu guardei uma bolinazinha o tema deste TEDx Matosinhos guardei uma bolinazinha para o fim só para aquecer e arrependi-me claramente mal rondei Sagres disse porquê porque é que isto não acabou aqui e já estava mas pronto cerraram os dentes e garra e dor eram facas nos joelhos eram agulhas a ferver aqui nos abdominais por causa do arnês os pés estavam dormentos desde o princípio e os gêmeos então não me falam ainda não me falam bom para acabar aqui foi lindo cheguei ao fim tinha barcos já era noite tinha barcos à minha espera tinha amigos que já não via não sei quanto tempo da vela do kitesurf a dizer ele vinha mas um herói nacional e eu estou a gozar ok esse exagero e foi muito bom a cantarem o hino nacional com very light imagina isto à noite a chegar à marina com depois jornalistas e com ali eram o quê? 150 pessoas ali ia bater palmas é um orgulho enorme uma pessoa ir lutar por um sonho e ter sucesso bem é das coisas melhores que eu posso partilhar foi um espetáculo dentro de muitas outras coisas e há inúmeras histórias aqui pelo meio para terminar que estamos quase no fim a mensagem que eu queria deixar pegando aqui no tema da bolina e da regata que eu vos falei é preciso é largar a bolina é dura mas se não largarem nem sequer vão passar pela bolina portanto larguem se vocês têm ideias e que estão ali escondidas agarrem-nas convençam-se a vocês próprios se vocês não se convencerem não vão convencer ninguém eu ia para os meus parceiros dizer não tenho nada mas vou fazer isto já fiz aquilo e ajuda-me e eles ajudavam mas se eu não tivesse a certeza do que ia fazer ninguém me ajudava portanto isso é o número um outra coisa é mal vocês largam tem um objetivo que é uma boia a primeira boia que eu falava mesmo que não cheguem à vossa primeira boia vão-se cruzar com outros barcos na regata e pode ser que a boia passe para outro sítio portanto não alcançam esse primeiro objetivo mas têm uma nova ideia um novo negócio etc e vão por aí portanto ficam sempre a ganhar e por último para fechar não há maravilhas isto vai doer não é? vai doer muito e a prova disso é que o meu pé direito ainda está a dormir e já lá vão três semanas é tudo muito obrigado aplausos 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 tchau 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 tchau